Onde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, para o comigo Vamos ver agora, que é o público Eu quis escrever uma reação, que pudesse fazer o vencido Para mostrar que o meu coração, que ele só vai por ti Como uma bela melodia para você, o que eu não consigo explicar Como uma bela melodia para você ver, o que eu queria te falar E dizer que é você, que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Me leva o comigo, eu sou terceira Eu vou te ajudar Amém 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 Obrigado.